Temos 6.798 menos 3.359. Vamos ver como conseguimos resolver esta subtração. Logo no início, na casa das unidades, vamos tentar subtrair um 9 a um 8. Deparamos-nos logo com o obstáculo. Para vermos que opções temos em termos de reagrupamento, vou reescrever ambos os números. Vou reescrever 6.798 assim. Isto é igual a 6.000, é isto aqui, 6.000, mais 700, mais 700, mais 90, mais 8. Menos tudo isto. Menos, podemos subtrair cada uma das casas. Será menos 3.000, então menos 3.000, menos 300, menos 300, menos 50, menos 50. Um 5 na casa das dezenas é 50, menos 9, menos 9. Aqui mostramos explicitamente o que representam os valores posicionais. Um 6 na casa dos milhares representa 6.000. Um 3 na casa das centenas é 300. Mas voltemos ao exercício. Queremos subtrair um 9 a um 8. Bom, deparamos-nos com um obstáculo. E se formos buscar um valor a uma destas casas e o adicionarmos ao 8? Podemos ir particularmente à casa ao lado, ao 90, e retirar-lhe 10. Vamos fazer isso. Se tirarmos 10 ao 90, o 90 passa a 80, mas não queremos alterar o valor do número. Damos esse 10 ao 8. Damos 10 ao 8. Basicamente, estamos a reagrupar. Neste caso, o 8 passa a 18. Reparem, não alterei o valor do número. Limitei-me a alterar a forma como é representado. Em vez de dizer 6.000 mais 700 mais 90 mais 8, digo 6.000 mais 700 mais 80 mais 18. Em ambos os casos, temos 6.798. Mas assim é mais fácil subtrair. Agora, se subtrairmos, temos 18 menos 9, que é 9. Temos 80, já não é 90. 80 menos 50, que é 30. Estes números são todos positivos. Por isso, é mais 9. Isto é 30 positivo. 80 menos 50 é 30. Temos 700 menos 300, que é 400. E 6.000 menos 3.000, que é 3.000. 3.000. Isto é 3.000 mais 400 mais 30 mais 9, ou 3.439. Como faríamos se não quiséssemos expandir o número assim? É aqui que usamos aquilo a que, na gíria, chamamos pedir emprestado. Temos um 8 na casa das unidades. Tiramos uma dezena a este 90 e fica 80. No entanto, escrevemos apenas 8, uma vez que está na casa das dezenas. Este 8 representa 80. E passamos este 10 para a casa das unidades. Então, 10 mais 8 é... 10 mais 8 é 18. Agora, podemos subtrair. 18 menos 9 é 9. 8 menos 5 é 3. 7 menos 3 é 4. 6 menos 3 é 3. Dá 3.439.